Hoje nós tivemos a entrega simbólica de milhares de cestas básicas no programa Comida na Mesa. Temos várias obras que estão em andamento dentro do Estado, as ações de enfrentamento da Covid-19, além de obras estruturantes. Há exemplo de uma obra tão sonhada para a região do Mearim, que é a estrada de São Luís Gonzaga para a Trisidela do Vale. E eu reiterei o compromisso que eu havia assumido com ele, em face de uma reivindicação que ele encaminhou a mim, relativamente à construção da estrada de Trisidela-São Luís Gonzaga. Nós já fizemos o projeto, como dei notícia a ele, mostrei a ele, e que nós estamos já com a autorização encaminhada para essa licitação, a fim de que a obra comece neste ano.